Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo com essa ideia pessoal Eu vou mostrar todas as novidades para vocês da Páscoa deste ano 2016 E também vou contar o que nós estamos aqui na loja americana do shopping jardins e eu vou mostrar todos os novidades Aqui é o catálogo das lojas americanas, tá bom? Onde tem, peraí, deixa eu pegar o melhor para vocês Eu estou procurando, pessoal, o ovo de divertidamente Aqui, tá vendo pessoal, olha, divertidamente, tá vendo? R$20,00, tem ele aqui, tem um preço a 300 Então eu não estou vendo ele aqui, pendurado Mas agora a gente vai procurar Para as meninas, tem da Frozen, tem do Olaf, tem a Peppa Tem do Jurassic World com meninos, da Marie A pessoa sereia, né? Divertidamente Tem com a Bola Máscara, tem Toy Story, tem Tartanhas Ninja, Box Conda É, desde daqui que vem com a Luminária, tem do Pica Pau, tem desse daqui Tem do Panda, tem do Power Rangers, e esse daqui é do Pau, da MTV Aí esses daqui são de ganhar uma miniatura, mas nenhum deles tem, tá vendo? Um pingente do Cera, ou esse tem da água e outro pingente Lá tem da Cinderela, tem do Wood of Air e tem desse daqui, desse álbum Então, que delícia! E a mesma coisa do outro lado Eu já escolhi, tem o ovo do Jurassic World, cadê? Cadê? Cadê o ovo? E ele pula aqui no catálogo Aqui ele E ele é esse Que vem com T-Rex articulado Eu não... Eu tô vendo Se eu não levar o de direcionamento, eu vou levar desse Porque eu não tô achando o do que vai tirar do vídeo Vai levar, vai levar, vai levar Muito bom Olha, eu nem vi ele, não passei aqui, eu nem vi Olha, eu tô dependendo Tá bom O da Tartarus da Liga Tem um squid Eu também vou pegar Eu também vou pegar ele Mas eu tô focada no desinventilamento Então... Aqui, 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 aqui Olha... Vem com a bola mágica, pessoal Deixa eu ver Olha, gente Aqui, como é Diversamente Será que só tem esse tipo de bola mágica ou vem? Vem com a bola mágica Eu acho que é... Eu acho que é uma só pra todos Acho que não tem de vários tipos Assim, pessoal Agora nós estamos com a Lacta Eu vou mostrar pra vocês Eu achei um absurdo o preço dos ovos da Lacta esse ano, né? Não acho que bem Para criança, tem do Hot Wheels Ben 10 Que vem o Pelot do Homem-Aranha Vem... Tem do Batman Tem o de Hora de Aventura Que vem o fim no dia Que eu já comprei um, tá, pessoal? De Hora de Aventura eu comprei um, tá, pessoal? De Hora de Aventura eu comprei um, tá, pessoal? Olha o óleo, pessoal Olha aqui, pessoal, de Aventura Vou pegar pra vocês verem Eu já tenho, já comprei, mas... Vou pegar pra vocês verem É... Esse daqui é do Jake Mas ele é azul, né? Vem com o boneco The Santa Eu já comprei do Finn E eu falto só o do Jake, tá bom? Que eu vou pegar depois Porque hoje eu vou pegar outros ovos de páscoa Tá bom? Eu não vou pegar desses Hoje não Tá bom? Tá bom? Agora, Nestlé Nestlé, garoto Eu queria achar, pessoal, a do Kinder Ovo Porque o Kinder Ovo tá com a promoção dos Minions, né? Pessoal, o ano passado também tava E eu não consegui achar Eu tinha 30 anos Olha, gente, esse ovo daqui Eu tenho um sonho que ele ganhasse Aqui, pessoal, da Nestlé Não tem quase tudo Não tem tratamento Só tem das princesas Que vem com uma boneca Da Disney... O outro tipo, né? Que vem com a carruagem da princesa Tawas Que vem com um desses... É como se fosse um radinho Que emite um som Que é do Mickey, se lembra? O Mickey vem com a caneca E o... E o... 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 É esse daqui São as novidades de adulto O KitCast, pessoal Eu acho muito interessante Ele veio com fome de ouvido Essa versão E esse lado daqui É o da Garoto Que vem aqui Tem um dos Vingadores Que vem com uma touca São quatro tipos de touca Tem... Oi? Tem um da Minnie Que vem com uma maleta Tem um do Bom do Neossauro Tem um da Jolie Que vem com uma linda luminária Tem aqui descendo Leva outra vez Um pouquinho Tem um da Jolie Que vem com um mini pet Então Tá tudo bem Ó Vamos ver Porque geralmente tem Ó Se não tem alguma outra marca Com fideloso lá Mas olha Vai filmando Tô filmando, meu amor Tô filmando Tô filmando Tô filmando também Olha aqui Olha aqui Tem um da Tortuguica Esse ano Ainda vê que eu vi muito pra trás Do Corinthians Ah, sim, pessoal Pra quem é ligado em cima Tem do Corinthians Que vem com essa bolinha, né Tem o do Flamengo Nossa, o louco, né O Flamengo Flamengo O outro do Corinthians Tá vendo? E a bola Só tem esse daqui Rapunzel O pelo que eu tô vendo Tem com a maleta É porque Esse que não Se tá caindo Dizendo Seria melhor Mas não tem Então eu vou falar Só pra vocês Esse daqui É o da Tinkerbell Que vem com porta-jonhas Esse daqui É o da Pissola Sofia Que vem com a Com a luminária Que muda de cor Esse daqui Deixa eu ver É o da Tortuguista Que vem com um copo em 3D Esse daqui É o do Patatipatatá Que vem com Mobli Que gira Esse daqui É o da Tortuguita Que vem com um guarda-chuva Esse daqui É o outro da Tortuguita Que vem com os bonequinhos Esse daqui também É um outro tipo da Tortuguita Que também vem com outro tipo de bonecos Esse daqui É um ovo com uma lancheira Mais cantinho Esse daqui Que também é da Tortuguita Esse daqui pessoal Vem com uma lanterna Esse daqui É o da Tortuguita Que vem com uma Caneca Que vinha no esquina E é só Da Tortuguita Que vem aqui Tá? Então Eu queria nunca achar Do Tinkerbellbell Vamos tentar achar Vamos lá na frente Vamos lá no esquina Que vem com um chão Para você Colocando Dica Vem com uma lanterna Esse do Halon Para o Macrim Eu também já tenho Amém Esse do Halon Para o Macrim Não tem garoto não né Tia? O que? Não tem garoto não né Tia? Já não tem garoto não É o que? Por aqui não. Olha aí, garoto, lá. Ah, a gente almoçou aqui. Já. Ah, então a gente almoçou aqui. É, estou procurando aqui o ovo para ver o que tem. Olha, amor, é que eu vou me derrubar, depois eu quero ver o filho do Dino que vai me sair. Olha, pessoal, esse daqui é um ovo recheado. Esse tá de 15 reais, pessoal, mas no catálogo tá dando que tá de 10 reais. Olha que coisa, né? Tem o do lar que é do sonho de valsa. E eu vou pegar um desse. Vem com esse menino novinho. Aliás, eu não sei se eu vou pegar, porque se eu for escolher um outro ovo, claro que eu quero um ovo grande, né? Porque eu não acho que tem. Tem um do Beez, pessoal, que ele é disfarçado aqui, pessoal, do Kit Kat? É, disfarçado. Bem para esse fone de ouvido. Eu vou comprar ele. Não vou comprar hoje, mas um dia eu vou comprar. Esse daqui é o do Beez, olha, que vem com disfarçado de caixa de som para você não ter que dividir. Olha a coisa, né, pessoal? Tem esse talento que vem com o negócio aí. Eu falei, eu disse. Eu não vi o do Toy Story. Eu não vi ele ainda não. Eu não vi nada. Procura com calma. Eu não vi o diamante negro, pessoal, porque eu amo do diamante negro. Tem aqui a menina que gosta de cinderela, tem um sapatinho iluminado. Cinderela. E esse que gosta de tudo de afiar, tá aqui, dentro de uma miniatura. São três tipos de miniatura que tá aqui do lado. Mostra a produção. A ver. Esse que tá aqui, são os estúdios da miniatura. Eu vou pegar um das que tá com o meu rosto. Eu vou pegar um das cartas do ganidia. Pera aí. É porque eu quero, tem bem quatro. Eu quero Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Eu quero o do Leonardo. Aqui, Leonardo. Ele vem desenhando amanhã o boneco. Não, ele vem mostrando o boneco. Ah, então no caso esse é o do Leonardo. É, porque é o azul, mas tem o do Rafael, Donatello e Michelangelo. Aí você vai pegar o do Leonardo. É, eu vou pegar o do Leonardo e depois eu pego o dos outros. Os outros, né? Isso aí. Eu queria ver o ovo do Portugal. Aqui, pessoal. Vem com a miniatura. Pronto, pessoal Esses são os meus ovos Das americanas, tá bom, pessoal? Jurassic World Divertidamente Tartaruga Ninja E Toy Story Toy Story vem com 12 Então provavelmente Eu vou comprar um outro Pra ver se vem o outro que eu falto Tartaruga Ninja eu falto mais 3 E Divertidamente esse não, né, pessoal? Então só vai ser isso Para as americanas que eu escolhi Os dois eu não vou pegar Porque a maioria é copo Então foi, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixem seu like Por favor, ensina o comentário Como é que vocês acharam Tchau, tchau Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau